Tem uma pergunta aqui, Cláudio, pra gente informar também, o Ângelo Eduardo tá falando, e o Pavon, vem ou não vem, Cláudio Rezende? Vem, o Pavon vem. Pavon, atacante argentino, inclusive ele esteve na última Copa do Mundo, com a Argentina, ele era um daqueles 23 jogadores da última Copa do Mundo, na Argentina, e a notícia que a gente tem é que o pré-contrato tá assinado, e ele vem em julho, não vem agora, porque agora ele ainda é jogador do Boca Juniors, mas é um jogador importante que vai chegar, a única preocupação que tem, Henrique, é que como ele já tá fora do Boca, o Boca não tá colocando ele pra jogar, então ele vai vir com um tempo longo e na atividade, mas jogador bom, rapidamente faz aí a preparação, não vai poder jogar Libertadores, porque ele tem uma suspensão de seis jogos, então ele poderia só jogar final, né, na Libertadores, mas é um jogador importante aí, que o Galo já tem ele prontinho, como tinha o Ademir, né, desde o ano passado, terminou o contrato do Ademir com a América, ele se apresentou imediatamente no Atlético, é o que vai acontecer com o Pavon também.